Oi minha gente, continuando a peregrinação pelos caminhos de São Paulo, estamos aqui em Éfeso hoje na Turquia e é uma graça passar por onde Paulo viveu, pregou a palavra de Deus, trabalhou na construção de tendas e também foi hostilizado por pregar Cristo Jesus Salvador aqui a esta comunidade. E agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho das ruínas de uma igreja construída em honra à Virgem Maria, Santa Mãe de Deus. Aqui nós temos um quadro que demonstra como a igreja era, que você pode ver as várias fases que essa igreja passou nessa construção. E agora eu vou caminhar aqui um pouco entre as ruínas para que você possa também contemplar tantas coisas maravilhosas que nós temos nesse lugar, embora já em ruínas, mas aqui nós temos uma pia batismal e bem grande. Aqui você colocava a água, a água benta e se lançava esta água aos cristãos que fossem batizados aqui. Também ali na frente eu quero mostrar para vocês o altar, onde era o altar, o presbitério, e aí nós vamos caminhar um pouco. Mas é uma graça fazer esses caminhos de São Paulo, fazer essa peregrinação pela obra de Maria. E nós podemos também aqui ter um momento de oração, nós rezamos juntos aqui, conduzido pelo Padre Clóvis, a oração. E de fato, é um lugar tranquilo, um lugar que diz muito de Nossa Senhora. A espiritualidade, por ser uma igreja mariana aqui construída, no ano mais ou menos 431 ou até antes, essa espiritualidade parece que está impregnada aqui, como nós sentimos. Nós temos ali uma placa que cita Paulo VI, mas também muitos outros papas celebraram a Santa Missa neste lugar. Por exemplo, o próprio Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, Papa Francisco, todos estiveram aqui neste lugar e celebraram. E é uma graça hoje nós estarmos aqui. Eu também rezo por você, você que está nos acompanhando aí nesses vídeos que nós estamos fazendo, para que Maria entre na sua casa, para que Maria providencie todo o necessário para a sua vida espiritual e material. Que Deus te abençoe, que Maria te proteja sempre, proteja a sua fé. E lembre-se, Maria é mãe de Deus e nossa mãe. Um abraço, até logo! Tchau!